estuna cara eu pego um dos dois estouros era gg e a pegando isso mais e não pegou estão aí e esse é o melhor dano o que ele tomou um outro que ele tomou também nada é o percela e eu dou e desistir errada para cá e mesmo morre morreu e tentar manter aqui cara na loucura vai 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 GG rapaziada passamos cara é difícil mano tô nessa fase já tem sei lá quantos dias dias quatro dias essa fase foi que eu mais demorei tipo a fase não é que a fase difícil né o único bicho aqui que realmente dá dano é a Viper né o resto é tranquilo o problema é que a gente precisa de muito dano porque eles estão com demais eles não dão muito dano mas eles estão com bom então eu tive que fazer um esquema aí eu só consegui passar porque eu pei todo mundo eu acredito que essa fase a rapaziada que tem Viper vai passar com mais tranquilidade porque você junta todo mundo ali você vai dando dano a Viper tem um dano em área muito forte você vai matar todo mundo ao mesmo tempo né acho que essa fase o LODPS é a Viper mano eu fiquei dependente muito de crítico aqui com o Ryu entendeu e eu só passei porque ele deu uns críticos cabulosos ali mas enfim o nosso Rio 718 eu tô usando o assalto para aumentar o ataque dele de vez em quando aqui quando ele dá vários dois hits né por causa do Hadouk dá um dano extra a escolher não escolher era só suporte né 596K mas você vê eu botei todo mundo 239 eu sei que a galera tá passando com menos de não precisa de todo mundo 239 né mas essa galera que tá passando sem tá todo mundo 239 tem a Viper de DPS principal né nossa Helena Hiller aí eu não tenho a Viper de DPS principal então complica a Viper é muito boa muito boa mesmo a nossa câmera e o Visão então tá comecei a focar nele tá boladão e é bom que as equipes do Visão vão servir para o Ken também né a gente conseguiu duas cópiazinha do Ken vai fazer a coisa boa para nós então é isso tá aí mostrei os meus personagens os Cosmos ia falar Cosmos né as passivas lá as almas cada um tá usando né o meu zangão também tá na fome aqui essa fase eu não usei amigo os amigos eu tava usando cara basicamente para botar como status e de suporte que eu testei o combate ele várias vezes tipo ele tava indo mas não terminava a fase testei o guile normal também várias vezes a mesma coisa mas eu não consegui pegar nenhuma vai para emprestada né hoje a semana virou eu ia pegar vai pelo GH emprestada só que ele não acordou ainda eu acabei fazendo sem a Viper mesmo eu fiz só com os meus bonequinhos caraca esse aqui tá na fome da fome da fome né meu Deus nosso Zangão coitado fez milagre enfim é isso para o nosso vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa seu like não esquece compartilhar com os amigos se inscrever no canal beleza rapaziada ficando por aqui abraço a todos e a próxima família